E a outra é ajudar as Santas Casas, porque o que está acontecendo? O governo federal, ele está reduzindo o financiamento. A maior parte dos recursos do Brasil vão para o governo federal. Então, ele participava com 65% do financiamento do SUS. É reduzido para 48%. Quem está aguentando hoje são as prefeituras e os estados. Então, São Paulo fez 29 hospitais. Essa é a nossa prioridade, a saúde. Que atende a população mais pobre, mais precisa, que não tem convênio. Investir no atendimento secundário, as unidades básicas são de prefeituras. Nós vamos investir no ambulatório, que é o AMB, na rede no CIMOTORO, que é a parte de reabilitação. E nos leitos hospitalares, leitos próprios do governo, os hospitais do governo e apoiar a Santas Casas.